Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Bem, cumprimentando você que nos acompanha pela TV e também nos ouve pela FM Assembleia 96,7, todo dia, às 10 da noite, o Questão de Ordem também nas ondas do rádio. No programa de hoje, vamos falar de um evento espetacular, um dos maiores encontros na área da computação forense e no direito digital. Esse encontro está acontecendo aqui, no Ceará, em Fortaleza, neste sábado agora. Amanhã, dia 5 de maio, trata-se da Conferência de Café com Forense. Será durante todo o dia, começando às 8 da manhã, deste sábado, até às 6 da tarde, com palestras com os melhores peritos do Brasil. E nessa edição do Conforense, serão tratados temas como análise de mauavos, usuários, identificação de plágeis de softwares, análise de vídeo e imagens digitais. O evento é promovido pela Associação de Peritos em Computação Forense, que tem na presidência o cearense Marcos Monteiro, que é um dos convidados hoje aqui do programa. Entre os palestrantes, eu quero destacar aqui, estará participando do evento, o perito criminal federal de informática que participou da Operação Lava Jato, Gustavo Vilar. Ele vai falar exatamente dos desafios computacionais da Operação Lava Jato, que desvendou aí, não é, esta intrincada rede de roubalheira, não é, e de organizações criminosas mais diversas, utilizando várias formas de roubar e de esconder o dinheiro. Outro palestrante de destaque é o professor Gaúcho Evandro Dallavecchia, que vai falar sobre casos e causos da perícia digital. A gente vai conversar sobre esse assunto da Conforense, Café Conforense, que será na rua Adolfo Gugel, 133, auditório principal da Unicristos. E vai ser neste sábado, repito, amanhã, portanto, das 8 às 6 da tarde. Eu recebo aqui do programa, para a gente conversar sobre este evento, o Marcos Monteiro, que é o grande anfitrião, não é, do evento. Ele é o presidente da Associação de Peritos em Computação Forense, APECOF. Ele está aqui comigo. Ele é um dos convidados do programa Questão de Ordem de hoje. O Inácio Goraieb, também está aqui comigo. É vice-presidente da Associação de Peritos em Computação Forense. Eu queria destacar ainda que o Marcos, além de presidente da Associação de Peritos, ele é professor e coordenador de pós-graduação em Segurança da Informação e Ciências de Dados da Universidade de Cristos, a Unicristos. Ele é um dos consultores, inclusive, que deram respaldo técnico para a elaboração do projeto de lei conhecido como Lei Maria da Penha na internet, ou Lei Rose Leonel, que pune com mais rigor a disseminação indevida de material íntimo, mais conhecida como pornografia da vingança, revenge porn. Ele é perito a DOC, em caso de grande repercussão na justiça cearense. Já foi colunista do jornal Diário do Nordeste, onde respondia dúvidas na área da informática. Ele mantém contatos com seus leitores, seus admiradores, através de um site, que leva o seu nome, www.marcosmonteiro.com.br. O Inácio Goraev, que é o vice-presidente da associação, é perito em análise comparativa de softwares, é mestre em ciências da computação pela Universidade Federal do Pará, é especialista em testes de software e ele vai falar no evento, vai proferir palestra com o título Plágio de Software, Nem Tudo que Parece É. Está no ar, questão de ordem. O nosso assunto é um assunto extremamente interessante e instigante, para a gente conhecer detalhes sobre, assim como o crime evolui, para combater o crime a gente também precisa evoluir, inclusive no mundo digital, para poder, a bandidagem vai se profissionalizando cada vez mais, tecnologias. E o Estado precisa se apropriar dessas tecnologias para pegar os bandidos, senão eles iriam sempre se dar bem. Marcos Monteiro e Inácio Goraev, boa noite, prazer em recebê-lo, tudo bem? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Obrigado por terem vindo. Muito feliz de estar na presença desse grande jornalista que eu venho acompanhando. Obrigado, Marcos. Para poder falar com todos nós, os cearenses aqui, principalmente, sobre o trabalho que a gente vem fazendo, a APECOF. Fala um pouco aí da APECOF. APECOF é uma associação que está presente em todo o Brasil, e um pouco fora do Brasil também. Também em Angola, Irlanda, Macau na China. Então, o Inácio é o nosso vice-presidente, ele trabalha lá em Belém, do Pará. Ele é paraense, Inácio? Sim, paraense. Tem um diretor nosso que é do Rio, tem outro diretor que é em São Paulo, tem outro diretor que está no Piauí, tem outro diretor que está na China. Então, assim, a associação que nasceu aqui, nasceu aqui, ela nasceu aqui em Fortaleza. Tanto que o símbolo da APECOF é a boa e velha jangada que representa a Fortaleza, que representa a nossa cidade. Essa é a força do nosso jangadeiro. Exatamente. Ela é uma jangada carregando um monte de bits, que se você for observar. E nós preservamos a logo da associação, quando ganhou essa dimensão, que já o é, para lembrar da história que o negócio nasceu aqui, com o objetivo de fomentar a computação forense e o direito digital. Legal, legal. Oi, Inácio, e aí você se engajou logo nesse movimento? Morei três anos em Fortaleza, três anos e meio. Mas sua formação é lá na Federal do Pará? Minha formação é na Federal do Pará. Fui aqui docente em várias instituições de ensino superior. E aí, a convite, por acidente do professor Marcos Monteiro, nós fizemos um primeiro trabalho junto, e ele propositalmente, a partir daí, eu não consegui mais largar a computação forense, a forense computacional. O que me motiva, e o que motiva a nós, peritos, a participar desse movimento junto com a PECOF, é que justamente a... o que motiva é justamente a intenção de conseguir mostrar a verdade e promover a justiça. Isso é muito interessante. Como é para fazer isso sem a tecnologia, sem as ferramentas do mundo digital, não é, Marcos? É, Inácio. Todos os crimes, praticamente todos os crimes, tangem a informática, não é? Todos os crimes. Então, por mais que você tenha um crime passional, de um assassinato ou um homicídio, o celular, o relógio que a pessoa porta ou carrega, ele é um ambiente de perícia muito interessante. E pode indicar que você estava presente no local do crime. Então, assim, hoje o perito em computação, ele é acionado para qualquer tipo de crime. Na Operação Lava Jato, como você mesmo abordou, a maior demanda é em cima da perícia em computação e a perícia em contabilidade. São razões, e um necessita do trabalho do outro, um para compreender o que está buscando de informação, e outro para buscar essa informação, que quase sempre está em formato digital. Mas a gente vai além, eu posso estar falando realmente, como o Inácio falou muito bem, de um crime de homicídio. Só que um celular no seu bolso acusa que você estava no local do crime. Ele carrega consigo conexão que aponta as coordenadas geográficas de onde você estava em dado momento, inclusive. Então, isso compõe uma investigação. Isso realmente pode ser utilizado como uma prova circunstancial. Te coloca na cena do crime. Mas os seriados americanos, tem muito isso, né? Quer dizer, eu gosto muito de ver seriados de televisão, americano, naquele canal AXN, e tem muitos seriados, o Castor, etc., que a polícia pega logo o celular do indivíduo, faz um rastreamento no celular e muitas vezes desvenda através do celular, é verdade. É interessante. A gente vê nos filmes, mas é real isso. É interessante quando a gente fala em ficção, porque, assim, algumas coisas na ficção realmente é ficção e algumas coisas reais, se eu fosse mostrar na ficção, ia parecer muita ficção. Muita ficção. Então, isso é muito interessante, né? Quando... Uma das palestras que nós teremos no Conforense vai ser sobre forense e imagem. Quando você vai ver lá um seriado como CSI, o sujeito vai lá, amplia a imagem, amplia a imagem, amplia a imagem, vê o parafuso, o reflexo do parafuso, dá para ver o cara que está passando. Isso aí, obviamente, é um pouco além do que seria possível. Mas outras coisas que parecem impossíveis, ainda relacionadas fora essa imagem, onde você tem uma foto de uma placa de um carro que é de lado, você consegue trazê-la para frente, você observar, isso é possível. É possível, é real. Então, assim, isso já parece ficção, mas é realidade. E coisas que não compõem a realidade de muitos, na parte de investigação, na parte de espionagem, na parte de inteligência, que se a gente fosse contar no filme, eles diziam, isso é mentira, isso é mentira, isso não existe. Legal. O Marcos e Inácio, muito bom tê-los aqui. Eu vou fazer uma pergunta para os dois. A Lava Jato teria tido tanto sucesso sem o trabalho dos peritos em computação forense? Jamais, na verdade, como bem abordado, como já anteriormente, perito em computação e perito em contabilidade é a maior demanda no Brasil. É a maior demanda no Brasil. Principalmente para os crimes que passam pelo federal. Por isso que nas buscas e apreensões, eles vão logo nas máquinas. Nós estamos vivendo a era de informação, né? A exemplo disso, a Lava Jato, ela gera a cada investigação e a cada novo braço que ela abre uma quantidade de terabytes imensos, que humanamente seria impossível você pegar e encontrar padrões dentro de tantos dados. E, através de inferências computacionais, eles detectam esses padrões e alertam aos peritos que aí sim vão atrás de uma pista muito mais plausível, para que não se percam diante de tantos dados. É possível apagar todos os dados do computador? Já apaguei. Pode... A polícia, por exemplo, você diz assim, alguém recebe uma dica e diz, olha, vai sair o mandado aí, cuidado que os caras vão aí, e aí tem que tomar um mandado de busca e apreensão, e vão levar tudo, apaga tudo, todo registro que tu tiver. O cara apaga e diz, zerei. Estou livre? Quer dizer, ou isso é ilusão, Marcos? Existe um campo da computação forense que a gente chama de antiforense. Há metodologias técnicas que impossibilitam o acesso à informação. A maioria das formas que são utilizadas usualmente, elas não eliminam. Você vai lá e formata o seu HD, a gente recupera. Você vai lá e apaga, a gente recupera. Você joga o HD no lago, a gente nada, vai lá, acha o HD, ou não, porque eu não sei nadar, mas eu peço outra pessoa que vai lá, né? E dá para recuperar mesmo. Você recupera, você taca fogo, é possível recuperar, né? Então, assim, mecanismos, tem um seriado muito famoso na área de segurança e formação, que é o Mr. Robot, né? E lá a gente, eu gosto muito de brincar, que o Mr. Robot, ele tem um micro-ondas mágico, que ele bota o HD lá, liga o micro-ondas e o HD destrói. Mas eu só chamo de mágico o micro-ondas, porque como é que o micro-ondas não explode, né? Com aquele adendendo. É mágico, nesse sentido, por causa disso. Eu quero essa marca para comprar lá para casa. Mas existem metodologias de você eliminar os dados, que de acordo com o Departamento de Defesa americano, existe uma metodologia que você pode fazer, que de acordo com o Departamento de Defesa americano é impossível recuperar. Mas é uma questão técnica, é de um conhecimento técnico, que o perito também é capacitado para isso. Até serve de alerta também que grandes empresas, elas cometem um erro, né? Ao descartar seus dados de armazenamento, seus dispositivos de armazenamento. Um pendrive que eu jogue fora, um HD que eu jogue ao lixo, ou que eu dê para outra pessoa, ele tem que passar por uma técnica dessa. Ou as suas informações poderão ser expostas. Inclusive, teve o caso da nossa primeira dama, que foi exatamente, foi originada através de uma questão dessa. Foi um dispositivo de armazenamento descartado, que não houve o devido cuidado com as informações. E as fotos dela... Exatamente, as fotos foram juntas. Então, alguém conseguiu recuperar aqueles dados. Pois, em tese, foi um HD vendido na 25 de março. Pois é. De um provedor de serviço, essa é a história que eu tenho... Onde ela... Aí foi essa a história real mesmo? É, ela era cliente. O que não é... O que não se sabe exatamente é se foi foto, se foi vídeo, que ativo de informação é que foi identificado, mas que, de fato, foi identificado algum ativo que foi usado como extorsão para a primeira dama do país. Do país, é verdade. Bom, eu estou aqui com o Marcos Monteiro, que é o presidente da Associação dos Peritos em Computação Forense. A PECOF, ele já explicou, é uma entidade nacional e até internacional, porque tem gente lá na China, em Macau. O Inácio Boraiebe, que é do Pará, mas é o vice-presidente da associação e que vai falar de um tema muito interessante que já já eu vou... Vou querer que você dê um plazinho aqui, Inácio, sobre a palestra que você vai ministrar amanhã no encontro. O encontro é o Coforense, Conferência de Café, Coforense. É o primeiro, é o segundo, é o décimo, qual é o Coforense? Em Fortaleza é o terceiro. Terceiro. Em Fortaleza é o terceiro. Esse ano está programado para acontecer em 13 capitais. A gente está se negociando para ampliar isso. Tal como a PECOF, ele nasceu com o objetivo de realmente fomentar. É tanto que nós estamos trazendo os maiores nomes do Brasil, dos sete palestrantes, quatro vêm de fora, de Fortaleza. Os outros três, eu, o professor Edson, professor doutor em imagens e o capitão Mourão, que é quem cuida da segurança da informação do Exército Brasileiro. Do Exército Brasileiro. Então são esses três cearenses que estarão palestrando. Os demais estão vindo de fora também, de Porto Alegre, de São Paulo. Um dos maiores especialistas em direito digital estará aqui, perito também, que é o José Antônio Milagres. Que é do Tribunal de Justiça, né? Ele também presta serviço para o Tribunal de Justiça. A palestra dele é Tendências em Crimes Informáticos e Desafios na Requisição de Registros para Apuração de Autoria. Exatamente. Então, qualquer pessoa da área do direito que tenha um interesse no âmbito do direito digital não pode perder essa grande oportunidade, que será uma palestra de altíssimo nível, com um dos maiores especialistas no Brasil, em direito digital. Tivemos aqui, em outras edições... Tem uma palestra aqui muito interessante, desculpa aí, Marcos, interromper, que é uma coisa muito atual hoje, o fake news, né? Artifício para identificar se a imagem é fake ou não, é o título de uma palestra do professor Edson Cavalcante, que é o vice-diretor executivo da AP-Off. Bom, esse negócio de fake news é interessante, porque recentemente, agora há dois dias, né? Há dois, três dias, no meio do feriadão, né? Viralizou na internet, nas redes sociais, no WhatsApp, uma notícia de que a Corte Internacional de Haia tinha considerado o Lula um preso político. Ora, isso foi uma decisão que teria um impacto, porque a Corte Internacional de Haia é uma corte importante, etc. E teria considerado o Lula um preso político, portanto, desautorizando o processo judicial, depois se descobriu que era totalmente fake, que a imagem que colocaram, a marca da Corte de Haia, era totalmente falsificado. E a própria imprensa, ao pesquisar lá em Haia, pesquisou que não tem nenhum caso envolvendo nenhum brasileiro na Corte. E nenhuma Corte Internacional de Justiça pode interferir na soberania de um país. As pessoas acreditam em tudo, né? A gente está vivendo uma era da informação, e a informação é uma arma poderosíssima. Como a informação é uma arma poderosíssima, ter informações válidas é um diferencial de mercado, e criar informações inválidas também ao diferencial de mercado. E aí, mais uma vez, a gente trabalha na identificação disso, de diversas formas, desde a criação e a materialidade em si. Tanto a autoria dessa informação, às vezes, é possível identificar, como a materialidade em si. Nós temos agora em ano de eleição. Pronto. Vou dar um exemplo interessantíssimo. Um prefeito de uma cidade, de um município do lado sul do país, porque a minha profissão exige descrição, né? Então, eu tenho clientes em todo o Brasil. Então, um prefeito numa cidade do Brasil, ele, após ser reeleito, foram apresentar uma imagem dele fazendo a inauguração com um bóton que indicava a candidatura. Candidatura. Não pode. Não pode. Ele é passivo de ser do lado, né? Exatamente. Caçado, etc. E aí, ele, depois em sua defesa, ele apresentou, segundo ele, a imagem original, onde ele realmente estava lá fazendo a inauguração, mas esse bóton não existia. E aí, eu perito em imagens, com esse conhecimento que será muito bem demonstrado pelo professor Edson, nessa palestra, onde foi possível você, foi possível, nesse caso, foi uma demanda que eu peguei, então, foi possível comparar e observar... Era fake a imagem do bóton? Na verdade, o bóton era o real. Era o real. Então, o fake era aquele que ele apresentou? Era sem o bóton, né? E isso teve um desdobramento muito negativo, ele realmente foi afastado aí do mandato. Então, assim, é uma perícia de computação com um resultado grande. Melhorando, não é? A nossa ambiência política. Diga lá, o Leonardo. É tão desastroso, né? O que pode acontecer com as fake news. Semana passada, em Belém, foi circulando também nas redes sociais, né? De mensagerias. Pegaram a imagem de uma pessoa, escreveram embaixo, dizendo que ele era do Fernando, do Comando Vermelho, estava matando policiais. Daí, você imagina o impacto que isso tem na vida dessa pessoa. Ela procurou desesperadamente a imprensa com seus antecedentes criminais, mostrando emprego, mostrando idoneidade, né? E para tentar reverter o impacto que teve em redes sociais, porque ele passou a correr aí um risco de vida seríssimo. Loucura, isso. E eu chamo atenção ainda para as pessoas que compartilham esse tipo de notícia sem ter a certeza de que é verdadeira, que pode estar causando o mal sem a intenção a outrem. Na verdade, está cometendo o mesmo crime, porque inicialmente está tratando de um crime de calúnia, que acontece no meio digital, e quem curte ou quem compartilha está cometendo exatamente o mesmo crime. Verdade. Eu participo de alguns grupos no WhatsApp, e como jornalista, nós somos mais cuidadosos. Mas as pessoas têm que ser cuidadosas com o que você está recebendo. Geralmente, nos grupos, quando passam, eu digo, gente, isso é fake. Os caras inventam a capa da veja. Aí eu digo, gente, a capa da veja da semana é essa aqui. Os caras não estão trabalhando, nem entram, vão no site da revista e compara. Ou uma notícia de dois anos atrás, a pessoa aporta agora, como se fosse agora, e assim, o fato de ser agora muda o contexto. Então, assim, acontece demais. E a coisa é muito surreal. Esse caso da corte de Haia, é muito surreal, porque eu estranhei, porque eu digo, espera aí, uma corte internacional vai interferir na soberania de um país, uma nação soberana como o Brasil? A corte internacional, primeiro, ela só pode ser acionada por um dos países membros da ONU. No caso, seria uma nação, e não uma ONG, nem um partido, não pode. Então, as pessoas não têm essas informações periférias, e acreditam em qualquer bombagem. No caso... E esse caso é muito grave, porque esse indivíduo, ele poderia pagar com a vida. No caso do que o Nianásio falou muito bem, dois anos atrás, havia um projeto de lei que acabou sendo, não andou, para crimes contra a honra na internet, ser uma ação pública inconstitucional da representação, que o Ministério Público vai punir. Mas isso apenas quando... Essa lei da revente? Não. Essa que vira lei? Vai ser relacionado a esse. quando um crime de calúnia leva à morte. Sim. Como já aconteceu outrora. No Brasil, em São Paulo, alguns anos atrás, uma mulher foi acusada de estar sequestrando crianças, e o resultado foi ela sendo linchada, e queimada viva, no bairro onde ela morava. Eu tive o desprazer de ver esse vídeo. Então, isso é um crime de calúnia que gerou morte. Tem sangue na mão de quem criou esse conteúdo, e quem compartilhou também. Então, é muito perigoso isso. Muito perigoso. Quanto ao pornorevenge, é interessante para também as imagens feitas. É aquela da atriz da Globo, é? A Rosa Leonel, ela é uma jornalista. Não, mas teve o caso daquela atriz da Globo? Não, aí é a Carolina Dicma. Carolina Dicma, não é a lei da Carolina Dicma? Não, não, não é. A lei Carolina Dicma, ela criou o artigo 154-A, né? Assim, a lei que ela foi... Vítima, lá. Ela teve o nome, né? A posterior, a lei, na verdade, quem não sabe, ela é anterior ao caso da Carolina Dicma, e aí, utilizando aí a repercussão dela, ganhou esse nome. Ela fala sobre invasão de dispositivos informáticos. É o artigo 154-A do Código Penal, alteração do artigo 266 também do Código Penal, permitindo que, se você derrubar uma rede de informática, também seria crime. E equiparar um documento de débito e crédito a um documento particular, para também o cartão zero ser preso, não só por ter utilizado o cartão, mas simplesmente por ter clonado o cartão. Então, na prática, o crime todo foi feito para isso. A de pornorevenge, é que hoje, quando a mulher, muitas vezes a mulher, não é só a mulher, mas a esmagadora, a maioria das vezes é a mulher, quando ela tem a sua imagem divulgada indevidamente na internet, sem a sua autorização, o criminoso é polido apenas como um crime de injúria. E crime de injúria... Não dá em nada. Não dá em nada. Então, nesse caso aí, entra na Maria da Penha, vai de dois a quatro anos. Então, isso já é uma grande vitória, já passou pelo Senado, já foi aprovado pelo Senado, então, se está em via de fato desse crime acontecer. Mas, em questão da florença em imagem, é muito interessante. Porque, uma coisa, às vezes, a mulher não tem a sua intimidade divulgada, às vezes, ela tem a sua intimidade criada. Eu tenho muitos casos onde o ex-companheiro, na sua maioria das vezes, é um ex-companheiro, não tinha a imagem íntima da mulher. Ele criou a imagem íntima e divulgou. Fez uma montagem. Que loucura. Então, isso acontece com muita frequência. Muita frequência. Isso é uma doença muito grande. Eu quero ter todo um trabalho de criar uma imagem falsa para difamar, submeter uma pessoa a um constrangimento público. É um absurdo isso. Você muda a vida da pessoa, né? Inclusive, a Rosi Leonel teve sua vida virada ao avesso por causa disso. Essa Rosi Leonel, ela é jornalista? Ela foi uma jornalista. Ela foi uma jornalista do Paraná. E ela foi vítima de um namorado? Ela é de Maringá, né? Era um namorado dela? Que expôs a... É. Ex-namorado expôs e ela perdeu vida. Ela perdeu o emprego. Ela perdeu a família. Ela perdeu filhos. Ela teve que abrir mão. mas ela lutou, correu atrás e hoje ela é uma pessoa que ela criou uma ONG chamada Marias da Internet onde a PECOF é parceira. Então, quando uma mulher é vítima, ela procura Marias da Internet. Ela é assessorada pela Marias da Internet e em seguida assessorada juridicamente e pela perícia, pelos membros da PECOF, que é um trabalho filantrópico que a gente faz para ajudar essas vítimas que estão no Brasil todo e às vezes até no exterior. Então, nós tivemos algumas vítimas nos países que nós ajudamos na identificação. Na remoção do conteúdo, que isso é muito importante, é possível sim remover o conteúdo da internet. Isso é possível. Não é... Eles calam na rede e pronto, não tem mais jeito. Não. Não é benção. O que acontece é que ele vai perdendo efeito. Então, eu tenho um cliente conhecida, famosa, ela teve a sua intimidade divulgada na internet, quando ela me procurou, estava em 50 sites quase e aí eu removi esse conteúdo em alguns dias, em menos de uma semana foi removido todo o conteúdo e depois reaparece. Reaparece em 10 sites. Aí a gente remove de novo, e reaparece em 3 sites. A gente remove de novo, então vai perder o força. Não é um trabalho de enxugar gelo. É um trabalho que, infelizmente... Enquanto mais cedo essas ações aconteçam, é importante porque o impacto sobre a imagem da vítima vai sendo minimizado. Minimizado. E muitas cometem suicídio. Ainda tem isso. Ainda há esse risco que a ONG, lá, a Marias da Internet, elas procuram minimizar também. Hoje na PECOF nós temos uma diretoria para tratar disso aí, que é a Diretoria de Proteção da Mulher. na Internet. Muito legal. Inclusive, a nossa diretora mora aqui também, no Ceará, é de Quixadá, a Lorena. Ela é a nossa diretora e o vice-diretor é do Rio Grande do Norte. Que legal, que legal. Então, ver como é que o negócio é o Percival. Quer dizer, uma associação que é uma organização, quer dizer, vocês se organizaram em termos de profissionais dessa área e prestam esse serviço de filantropia muito interessante, porque o mundo virtual é maravilhoso, mas também trouxe com ele toda a doença da humanidade, né? Quer dizer, é na verdade a raça humana é muito complicada, então o que isso podia ser de ótimo também tem canalice, né? O dono, ele é muito difundido em uma velocidade muito rápida. Muito rápido. O pior é o suicídio, que hoje também tem alguns adolescentes cometendo por divulgar a sua própria intimidade, às vezes, para o namoradinho, esse tipo de coisa. Mas a própria associação, ela foi criada numa época onde nós conhecemos vítimas, onde estavam há mais de dois anos procurando o auxílio. Quando foi que foi criada, Marcos? A ideia da PECOF surgiu em 2008, né? Ela concluiu-se todo o estatuto, acho que tem quatro anos, tem 2013, por aí, né? Porque existe um período mais informal e aí se formalizou ela. E quando ela se formalizou, ela já era grande informalmente, se tornou-se grande formalmente. Legal. Bom, estou aqui com o Marcos Monteiro, presidente da Associação de Perídeos e Computação, a PECOF, e o Inácio Goraie, que é o vice-presidente da associação. Ô, Inácio, você vai falar sobre plágio de software nem tudo que parece é. Como é que é isso? Plágio de software? É, muito se ouve falar aí, né? Eu conhecia plágio musical, né? Exato. Plágio musical, plágio de obras literárias, né? Mas o curioso é que existe uma lei específica para o plágio de software hoje em dia. O que acontece é que o software, ele carrega consigo elementos de uma empresa que muitas vezes são segredos, né? De mercado e tudo. E sem falar, né, que o software, ele não é um objeto barato de ser desenvolvido. Então, o que a gente percebe muito, né, e foi o caso que nós entramos aí, foi o caso responsável por eu entrar na Forense Computacional, foi exatamente isso. Uma empresa, ela acaba pegando, se apossando, pegando, tomando para si o software de uma outra empresa, faz poucas alterações e passa a vender, a se apropriar daquela, né, daquela produção. E existe muito pouca, muito pouco material e muito pouco estudo em cima desse tipo de crime ainda, né, principalmente no Brasil. E em função disso, eu trago, eu trago e convido, né, os peritos e pessoas da área técnica também, até pessoas do direito a conhecerem mais essa área. Por quê? Hoje não tem elementos para que a gente consiga fazer com que o software seja melhor estudado. A gente cria uma metodologia, eu e o Marcos, né, em nenhum caso, onde nós conseguimos provar numericamente que aproximadamente 50% de um software era plágio de outro, né, e com isso tem um processo rolando aí na justiça. O que é importante é o seguinte, é... Nós temos boas leis já nesse campo? Não. Não temos? Na verdade, as leis relacionadas à informática no Brasil ainda são muito recentes. Na verdade, a primeira vez que o direito brasileiro colocou a palavra informática foi em 2012, recentes. Lei Azerido, Marcos Civil da Internet, Lei Carolina Dickmann, foi muito em 2012. Enquanto os Estados Unidos, no começo da década de 80, tinham crimes de informática que a pena era maior do que de estupro. Então, não dá para a gente fazer um comparativo disso. Lá as coisas funcionam, né? Mas, ok, estamos andando, estamos pelo menos andando. A forense, a computação forense é uma metodologia científica de investigação de alguma coisa. Então, o software, o software, às vezes eu tenho 70 alunos na faculdade e eu peço para os 70 alunos desenvolverem um programa. Eu vou ter o mesmo resultado de 70 formas diferentes. Eu digo que o programador, a programação, o trabalho artesanal. Então, existem metodologias, nós desenvolvemos metodologias, já que o que o Vinácio falou aqui, há pouca documentação nisso, nós desenvolvemos uma metodologia que será inclusive publicada num livro, acredito que este, para o próximo mês já, de identificação de plástico de software. Já comprovado e aplicado em vários casos. Na legislação, se um software é semelhante ao outro em 25%, há identificação de plágio de software. E aí, essa metodologia, ela foi desenvolvida e aplicada e aplicada algumas vezes e isso tornou-se referência nacional também. E o nem tudo que parece é vem do quê? Você precisa ter muito cuidado ao julgar a similaridade de um software. Porque nem sempre o fato dele apresentar o mesmo resultado ou apresentar a mesma visão são indícios de plágio. então, precisa tomar muito cuidado para que não seja injusto no seu laudo, na sua conclusão quanto a ser ou não ser plágio. Então, é essa discussão que... É uma responsabilidade. Exatamente. E que envolve geralmente elementos muito complicados, organizações de grande nome e assim por diante. Então, nós precisamos ter uma responsabilidade, uma certeza científica no mínimo aceitável para que possa ser utilizado em juízo, em foro. Bom, o Inácio Goraep estava falando aí, é o vice-presidente da associação e o Marcos Monteiro é o presidente. Vai acontecer neste sábado, amanhã, o Conforense, Conferência de Café Conforense, que vai ser durante todo o dia lá na Unicristo. Não é isso, Marcos? Vai ser lá na... Isso. É aberto? Como é que é? É aberto ao público? Lá na rua João Adolfo Gugel, 133 auditório. O ingresso é R$35, mais uma lata de leite em pó, é isso? Exatamente. no auditório principal da Unicristo, onde você, inclusive, ensina lá no curso de computação, é isso? É, o coordeno... O coordenador... O coordenador... O coordenador pedagógico do curso de tecnologia lá. Ciência de dados. Ciência de dados de segurança e informação. No meu site, marcosmoteiro.com.br, www.marcosmoteiro.com.br, lá você consegue se inscrever, né? É apenas uma pequena taxa. Sim. Essa taxa, na verdade, ela é simbólica, ela foi criada apenas para que as pessoas que se inscrevam realmente compareçam. Existe histórico de pessoas que se inscreviam e não compareciam e tinha gente querendo se inscrever e não tinha vaga, né? Então, isso, na verdade, foi criado por causa disso. Mas o que sempre houve, independente de ser pago ou não, é uma doação, porque o resultado desse evento é sempre a gente fazer um projeto social onde vai ser entregue aí. Nesse caso, serão três entidades que receberão essas latas arrecadadas. Legal. O general, o general não é o capitão, não é general, é o capitão do exército, Daniel Mourão, chefe da seção de segurança cibernética do exército, ele vai falar sobre a análise de malware... Mowers. Mowers. O que é malware? Mowers é... O mal é o malware. É uma guaguamar, não. Na verdade, a gente costuma muito falar no dia a dia de vírus de computador. O conceito de vírus, ele quase sempre está errado, porque vírus é um tipo de software malicioso. Então, malware vem de malicious software, ou seja, software malicioso. Seria o termo correto para abordar um software malicioso. A rede... O mundo bancário são as principais vítimas, eu sou capaz de apostar que você tem algum malware no seu computador e o seu antivírus não faz a mínima ideia disso. E porque normalmente esses malwares são especialistas com o objetivo específico de roubar ativos de informação, informações que tenham valor. Muitas vezes, usuários, senha de computador, de internet, do seu banco, internet banking, do token... Eu fico aí imaginando, viu, Marcos? Tudo é tudo na informática, tudo se faz, daqui a pouco não vai ter mais nem banco, nem agência, nem coisa nenhuma, vai ser tudo virtual mesmo. Já está acontecendo. Tem bancos que já nasceram assim. Claro que os bancos, é claro, eles se cercam de toda a segurança possível, porque é um negócio. E o cliente for publicado no banco, ele vai trocar de banco. É, mas perceba, exatamente por causa disso, o banco investiu tanto em segurança que é muito mais fácil hoje o atacante investir no cliente do que na instituição. Do que na instituição. Exatamente. Então, o alvo dele hoje é o cliente. Por quê? Nós somos o alvo mais fraco, é um clique desapercebido que você dê, é um aceite sem perceber que você... As pessoas que compram pela internet têm que ter cuidado com as imagens fakes que aparecem. São muito. É muito mais comum do que a gente pensa. O banco, ele vende segurança para vocês, senão você guardaria o dinheiro debaixo do colchão. Então, ele já faz parte do orçamento anual de todo o banco e todos nós pagamos por isso, pelos juros que nós pagamos também, faz parte do orçamento anual esse valor de reposição da própria vítima. Não, mas a reposição da própria vítima. A vítima, cliente do banco, ela teve um desvio, comprovado como se aconteceu o desvio, o banco vai ressarcir sempre porque é sempre melhor, é um investimento para a imagem do que perder o cliente, por exemplo. Mas é óbvio que todo mundo tem que se preocupar com a segurança porque até lá você tem no mínimo um transtorno. Tem um prejuízo do banco que todos nós pagamos, que o banco não perde dinheiro, mas existe o transtorno do cliente de qualquer forma. O que a gente faz é o máximo possível mitigar os riscos, reduzir o risco o máximo possível. O Capitão Morão vai mostrar como é que se faz uma análise de malware. Então ele vai mostrar na prática como é que você identifica esse malware no computador quando o seu antivírus não vai encontrar e ele vai lá e vai mostrar como é que faz. É curioso que o malware além de capturar essa coisa, ele tem um dano tão iminente que ele pode estar escutando a sua conversa, ter acesso ao seu microfone e câmera do aparelho celular. Os vírus gratuitos que se baixam nos celulares, eles têm alguma serventia? Porque é gratuito. Começa logo que é gratuito. De acordo com um cara chamado John McAfee, quem é John McAfee? É o cara que criou uma empresa chamada McAfee que por muitos anos é um dos líderes de mercado de antivírus que era o vírus Khan McAfee. Não sei se você já esteve no seu computador. De acordo com John McAfee ele disse que antivírus não saia para nada. Não saia para nada. Então, se o cara que passou a vida dele só fazendo isso, então você imagina aí. É óbvio que ele é sempre polêmico, mas isso por quê? O antivírus é uma das milhares de ferramentas para reduzir o risco. Reduzir. Firewall é uma das milhares de ferramentas para você reduzir o risco. o usuário é sempre a principal ferramenta para reduzir o risco. Mas não existe nenhuma ferramenta para eliminar o risco. Eliminar. Tem gente que me pergunta Marcos, você tem medo de ser invadido? Absolutamente. Eu tenho medo de não saber que fui invadido. Só isso. Mas que a maioria das pessoas não sabe. Então, assim, é isso. É a vida. é o risco que nós cometemos hoje de receber de se deparar com um criminoso no mundo digital. Esse risco é maior. Marcos, você vai falar sobre o Windows Registro. Amigo íntimo do perito? Como é que é? É o registro do Windows. Na verdade, pouquíssimas pessoas sabem o que o Windows registra. Existe uma ferramenta que muitos técnicos de informática conhecem que é o registro do Windows, mas que a esmagadora maioria dos profissionais de tecnologia não sabe exatamente o que ele faz. e quando a gente utiliza ele numa investigação, a gente pega informações absurdas suas. Então, casos muito comuns de espionagem industrial, eu vou pegar você pegando um pendrive, conectando no computador, você abrindo o arquivo, você copiando para o pendrive, você salvando, você ligando o computador, você desligando. Está tudo no registro. Então, eu vou mostrar na prática lá coisas que você não fazia a mínima ideia que era possível. Você fala, mas fica isso, registrado, fica. Tudo que você faz no computador fica registrado de uma forma tal que você não consegue eliminar. Muito mais do que muitos imaginam. Está no registro. É bom ter muito cuidado com o que ele faz no computador. Imaginam ou gostariam, dependendo da pessoa. É. Então, teve um caso de grande repercussão nacional que aconteceu aqui em Fortaleza, que ficou registrado. no computador um subtenente do exército. Ele, teoricamente, teria tomado chubinho após ter envenenado o próprio filho. Sim. se lembra desse episódio. Então, seu filho tomou chubinho com sorvete de morango. Ele foi tido como culpado. Isso. E aí, ele tinha uma carta de suicídio. Isso. E também tomou chubinho misturado com bebida alcoólica. Por sorte, ele ficou em coma, mas sobreviveu posteriormente. Quando acordou, já estava com uma idade de prisão. O delegado, na época, achou suspeito essa carta de suicídio, que foi até no Facebook, essa carta de suicídio, e mandou apreender o computador. Na perícia, identificou-se uma busca na internet. Você fez no Google? Eu quero saber como envenenar alguém com chubinho. Fala. Como é muito difícil você imaginar um crime de suicídio premeditado, né? Marcos, o que você vai fazer agora no dia 10? Você vai fazer dia 10, vamos fazer aquele programa de novo, porque dia 10 vamos matar. Vamos matar. Então, ficou muito, somado com o fato de ter acontecido encontrar também chubinho no cano sanfonado, porque é outra característica, um suicídio, ele gosta de demonstrar o suicídio e não ocultar provas de suicídio. Então, no cano sanfonado da pia também havia resquício do chubinho, alguém jogou fora depois, a suspeita recaiu para a mulher, para o crime de homicídio e de venenamento. E aí, ela pegou 30 anos, recentemente, foi condenada. depois teve um amante no meio e foi um computador. Então, a perícia informática para que realmente desvendem isso. E se fez justiça e se evitou a guardação de um inocente. Olha que coisa. O computador e o celular que depois constatou-se a questão da conversa, da premeditação, mais propriamente dito. E depois ela confessou, depois que as provas... Às vezes, do outro lado. Eu faço uma atuação também do contraditório da prova pericial, coisa que poucas pessoas fazem. Também existe uma interpretação errônea de prova pericial em computação, feita, às vezes, pelo Ministério Público, porque não é da expertise, e que foram dadas condenações anteriores e que eu cheguei para atuar. Esse também é um trabalho do perito contratado pela defesa. Teve um caso que eu fiquei muito feliz em retirar da cadeia um rapaz, isso foi em outro estado, o rapaz estava preso um ano e meio pelo crime de homicídio. Loucura. Isso por causa de uma câmera, uma imagem de câmera que apontava que teria sido ele e uma testemunha que dizia que tinha sido ele também. E depois da análise pericial, a gente observou que o assassino, na verdade, era 20 centímetros mais alto do que o acusado. Era absurdo a diferença. A diferença. E isso resultou na liberdade, está respondendo em liberdade, mas está em liberdade. Graças a uma análise, o contraditório da prova pericial. E um detalhe interessante, né, Marcos, que então, uma formação de um delegado também passa por ter noções desse tipo de informação. Porque o delegado ele preside o inquérito policial que é base na denúncia que pode ser aceita em transformação de um processo em que alguém vira réu. Quer dizer, o perito auxilia a investigação, mas o delegado tem que ter a percepção disto, não é? É, mas, sabiamente, o delegado no Brasil ele é um cara que tem que ser bacharelado em direito. É, hoje é. E faz parte do bacharelado em direito as disciplinas de criminalística. A computação forense, ela está contida num conjunto da criminalística, como também a química forense, a contabilidade forense, a medicina forense, que os médicos gostam de chamar de médicos legistas, mas, na verdade, é forense, é médico forense, é medicina forense. A grafotécnica, a balística, está tudo dentro da criminalística. Então, o estudante de direito, ele, ele, an passant, ele sabe sobre noções disso e tal, mas aí, para cada um, a profundidade vai daquele perito, que já o é, o químico, ele é perito em química, e aí, ele vai estudar forense em química, ele vira perito forense em química. Os principais escritórios, né, de advocacia do Brasil, hoje, utilizam essa criminalística, né, como um diferencial na sua carteira, tanto para a defesa, quanto para a acusação. Então, é por bem, né, que, muito mais do que ser ampaçã, os profissionais aí, de bacharelado em direito, eles procurem se, se atualizar e utilizar a perícia como uma ferramenta poderosa diante dos seus processos. Sim, eu queria agradecer o Marcos Monteiro, o site do Marcos é www.marcosmonteiro.com.br, né, ele é o presidente da Associação de Peritos em Computação Forense, esteve aqui hoje no programa, brilhantando, fiquei muito feliz, esse tema me fascinou, então, logo eu tive contato com o Marcos e o convidei para estar aqui e a Eleni, minha produção, da minha produção, fez o contato e hoje a gente realizou esse programa para trazer essa riqueza de informações para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes da FM Assembleia. E o Inácio Goraievi, que é o vice-presidente da Associação, que vai estar realizando neste sábado, agora, amanhã, dia 5, este evento, Conferência de Café com Forense, o Coforense, vai ser lá no auditório principal da Unicristos, na rua João Adolfo Pugel, 133, o ingresso é R$ 35, mais uma lata de leite em pó, o trabalho que a associação está fazendo. Vai ser durante todo o dia deste sábado, de 8 da manhã às 6 da tarde. Mais detalhes, né, Marcos? Pode pegar lá no teu site, não é isso? marcosmonteiro.com.br. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, pela hospitalidade, mais uma vez, você está sendo muito bem recebido aqui. Obrigado a todos que estão assistindo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, Inácio. Pela hospitalidade também, pela sua produção. Muito bem. Você torce pelo Paysandu ou pelo Clube do Remo? Eu sou o Clube do Remo. Clube do Remo, muito bem. É uma camisa bonita do Clube do Remo. Adoro aquela camisa do Clube do Remo. Bonita. É porque aqui também tem o Leão, que é o Fortaleza, e tem o Leão, o Leão de Antônio Baena, que é o Clube do Remo. Um abraço. Obrigado, Marcos. Obrigado, Inácio. Hoje aqui no programa Questão de Ordem. O programa fica por aqui, a gente volta na segunda-feira. Até lá. Bom final de semana. Música